Nós vamos para a Araguaína para falar sobre o Seminário de Educação Inclusiva do SESI. Balança! Inclusão, princípios e práticas. Esse foi o tema central do primeiro seminário de inclusão realizado pela Escola SESI de Referência em Araguaína nos dias 26 e 27 de abril. O evento contou com a participação de educadores de todos os níveis, pais, cuidadores, estudantes e pesquisadores da área. Com palestras, mesa redonda e momentos culturais, o seminário promoveu o debate e a reflexão sobre questões relacionadas à educação inclusiva, seus desafios e complexidade, além de permitir o compartilhamento de experiências e práticas bem-sucedidas de inclusão educacional entre os participantes. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que hoje, realmente, as escolas, todas elas, públicas ou privadas, elas recebem e acolhem esses estudantes. E é interessante que a gente tenha, pelo menos na rede SESI, uma vez que as redes públicas e privadas já têm diretrizes, que a gente também trace essas diretrizes para que orientem a prática dos seus gestores e dos professores. Então, esse documento orientador da educação inclusiva para as escolas da rede SESI, ele traz todos os princípios da educação inclusiva, as premissas e traz também todo o aporte legal para que as pessoas entendam que isso não é de hoje, né? A gente tem princípios desde a Constituição de 88. Então, é preciso que a gente se organize e tenha cada vez melhores práticas para receber, acolher e atender esses estudantes. Porque o acesso a gente tem garantido por lei, mas a permanência e a participação para que ele tenha sucesso, isso é parte da escola. Esse evento eu acho fundamental e cada vez mais a gente tem que incentivar para que eventos como esse, que promovam e que tenham a possibilidade de divulgar todo o processo de inclusão tão necessário, ainda tão preciso que nós corremos atrás, que nós possamos de fato promover de fato essa inclusão, porque eu digo que estamos engatinhando, na verdade, o caminho ainda é longo para que essa inclusão de fato aconteça, mas eventos como esse são fundamentais e essenciais para que cada vez mais a gente possa dar voz às pessoas com deficiência e permitir, sobretudo, que a sociedade, as escolas e as famílias acolham essas pessoas. Eu achei tão interessante essa formação aqui, esse seminário na cidade, porque eles trazem a família também para participar. Há muito tempo atrás, a família, ela não era muito inserida nesse contexto, ela não era inserida no contexto da escola, ela não era inserida no contexto de atendimento clínico dessas crianças, então a família, ela ficava ali como espectadora. Hoje a gente sabe que ela é uma participação efetiva e necessária de transformação nesse ambiente. Então, assim, esse seminário aqui, eu acho que foi uma oportunidade e é uma oportunidade, quem não veio, vai perder, que é uma oportunidade muito grande de trazê-los para participar do que está acontecendo dentro da escola com seus filhos. Chilas Dias Miranda é mãe de alunos com necessidades especiais. Ela fala da importância de eventos como esse e destaca o quanto uma escola bem preparada impacta no desenvolvimento e aprendizagem desses alunos. Um evento como esse é muito importante para que as pessoas, a comunidade, voltem seu olhar para a inclusão, né? A escola SESI está hoje com uma sala de recursos muito boa, está implantando uma nova metodologia, mas ela já vem fazendo isso anteriormente. Heitor é aluno daqui desde o sétimo ano, que é meu filho que tem autismo, e foi muito importante esse olhar para o desenvolvimento dele, né? E para a comunidade, para os professores, para a equipe, poder ter um atendimento de qualidade. Com a qualificação adequada faz toda a diferença no aprendizado, faz toda a diferença no futuro que esses jovens podem ter, né? Eles têm um acolhimento muito bom, eles têm uma visão diferenciada para as necessidades de cada um. E eles tratam com muita naturalidade essa inserção desses alunos. E isso faz toda a diferença no aprendizado e no conjunto que os alunos têm que desenvolver dentro da escola. Muito legal, né? Inclusão é o caminho sem dúvida em tudo, principalmente na educação. Ansiosa para a inauguração da Escola SESI da capital também. Tchau, tchau, tchau.